Bem, gente, Cláudio Brito falando. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso tema de hoje é Mentoria Reversa. Cláudio, eu tenho ouvido falar muito, principalmente dentro das corporações, no tema Mentoria Reversa. O que exatamente é isso e de que forma eu posso utilizar isso no meu dia a dia, na minha empresa, como empreendedor, como funcionário, como é que funciona a Mentoria Reversa. Bom, eu preciso lembrar, antes de entrar no tema Mentoria Reversa, que o tema Mentoria sempre tem um mentor, tá? E eu tenho, vou fazer aqui por uma questão mais didática, uma pessoa mais jovem, tá? Imagina que essa é uma pessoa sênior. Vou botar aqui um bigode e uma barba. E aqui, uma pessoa que está começando, tá? Então, aqui, eu tenho uma pessoa sênior. Uma pessoa que, por ser sênior, tem experiência, conhece bastante o mercado, né? O tema da mentoria. E é uma pessoa que tem a vontade de passar, né? De repassar para o outro essa experiência. Do outro lado, eu tenho alguém que está começando, né? Acabou de dar o start aí na carreira. E tem uma missão grande, ele quer crescer. Então, óbvio, se eu coloco esse cara que está começando, perto desse, que já tem experiência, que conhece a empresa, conhece o negócio, obviamente que esse aqui vai crescer mais rápido, né? Só que, eu tenho alguns dilemas na mentoria reversa para resolver. O primeiro é, gente, eu não tenho tanto mentor assim, nem tanto mentir qualificado assim. Então, obviamente, eu tenho que colocar um pré-requisito aí, uma busca, onde eu coloco aqui detalhes de quem é esse mentir. E eu também tenho, da mesma forma que criar um perfil desse mentor. Quem é o mentor que vai orientar essas pessoas no mentir? Então, obviamente, eu vou buscar aqui, eu vou tentar enquadrar pessoas que têm um perfil de crescimento, né? Que eu veja que, poxa, esse cara aqui se enquadra no nosso negócio e ele tem perfil de ser gerente um dia, ser um diretor um dia e até CEO, né? Nas grandes empresas aí, tocar esse negócio para frente. Eu tenho alguém aqui também que tem, é uma pessoa que gosta de compartilhar, gosta de falar, né? Gosta de gente e, obviamente, ele vai dar um grande mentor. Então, eu encontro os perfis e busco aqui dar o match, que é justamente quando um se enquadra com o outro. Esse aqui se vê no futuro como esse, e esse aqui se vê no passado como foi, se enquadra com como esse mentir aqui. Quando isso acontece, nós dizemos que deu match, né? Ou seja, as pessoas se conectaram, mentor e mentir, acham que podem evoluir em conjunto. E aí, eu começo a ver uma troca, uma relação que é feita em, eu pego aqui uma agenda, né? Digo, ó, estamos no mês de abril. Nesse mês de abril, aqui, nós vamos ter quatro semanas. Vocês vão se encontrar toda quinta-feira, tá? Pelo menos uma hora por dia para discutir esses temas aqui. Nesse momento, se traça uma... Um momento, né? Uma orientação para que essas pessoas aqui atinjam um objetivo em comum, né? Por exemplo, esse cara aqui é um diretor financeiro. Esse aqui é alguém que está começando, tem os skills financeiros, os skills que a empresa acredita que são importantes. E eles começam a falar de como gira esse mundo financeiro da empresa, do negócio. Esse mentor está avaliando o mentir, e o mentir também, de certa forma, está avaliando o mentor. Passa-se esse primeiro momento, eles vão fazer uma reunião final. Aí, a gente trabalha dentro da Global os quatro seis, né? Que são conexão, contrato, obviamente, nesse momento aqui, né? Conexão, a gente falou do match, de como eles se encontram. Contrato, esse momento aqui, o que vai ser feito, quais são os objetivos, etc. A condução, que é realmente a efetividade disso, os encontros, né? Como vão acontecer, quando vão acontecer. Vai ser presencial, vai ser online. E, por último, a conclusão. E, nesse momento de conclusão aqui, vai se ouvir feedbacks. Onde é que o mentir pode evoluir e que o mentor pode evoluir, tá? Então, nesse momento, nós temos aqui um quadro perfeito da mentoria corporativa. Agora, a gente começou a falar de mentoria reversa. O que é isso, Cláudio? Bom, na mentoria reversa, os papéis se invertem. Quem está começando, quer crescer, vira mentor. E quem é o sênior, né? Que já conhece o negócio, conhece a empresa, vira mentir. Mas, Cláudio, como é que isso acontece? Como é que muda? Simplesmente mudando-se o tema da empresa, tá? A gente estava falando aqui do mundo financeiro, certo? Agora, em vez do mundo financeiro, a gente pode trazer também, por exemplo, a gente vai riscar isso aqui e vai trazer redes sociais. Um exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer outro. E, nesse tema redes sociais, quem é o cara com experiência? É a pessoa que está começando, que tem a ambição por crescer. E ela vai orientar, ela, nesse caso, vai virar mentor, ela vai orientar o nosso convidado aqui, certo? Quando isso acontece, quando nós temos como mentor a pessoa menos experiente, nós chamamos isso de mentoria reversa. Tem alguns nós, obviamente, né? Nem tudo são flores. Tem alguns nós que a gente precisa resolver aí, quando a gente vai implantar um programa de mentoria reversa, ou um programa de mentoria onde exista a mentoria reversa. Onde é que estão esses nós? Vamos lá. Esse cara aqui, por ser menos experiente, pode ser que ele não tenha tanta paciência, né? E nem vontade de somar com o nosso mentir, né? Que pode ser uma pessoa muito experiente, mas ter muitas travas no digital, pode ter muita dificuldade no digital. E aí a mentoria reversa começa a encontrar aí alguns problemas. Agora, pode ser também, e eu já vi acontecer, pessoas que são sênior, que têm uma grande bagagem aí na carreira, que estão aptas a trabalhar com isso. Por quê? Porque se identificam e querem aprender. Quando isso acontece, aí nós temos as condições ideais para o match acontecer e para essa relação aqui, como um todo, funcionar, né? Mas para isso a gente precisa ter esse mentor aqui, esse cara sênior, trabalhando bem com o mentir. Ora, respondendo a pergunta que foi feita lá no início, Cláudio, como é que eu posso aplicar isso no meu negócio como empreendedor ou como funcionário? Eu sou um funcionário de uma grande empresa e quero aplicar isso comigo. Bom, primeiro, eu olharia os talentos, tá? Olharia as pessoas que realmente têm uma vocação para trabalhar com o digital. Imaginando, tá? Que eu queira aprender mais do digital, eu vou olhar as pessoas que têm vocação para isso. E aí eu vou começar a me aproximar e a buscar saber mais sobre o dia a dia dessa pessoa. Quando isso acontece, aí eu tenho a mentoria reversa acontecendo. Eu trago energia nova para o meu negócio, eu trago um formato novo para aplicar no meu negócio. Onde é que a mentoria reversa pode funcionar muito bem, ó? Eu posso chamar para dentro da empresa, eu posso patrocinar eventos de startups. Grandes empresas estão fazendo isso no mundo todo e isso é muito saudável para o negócio porque todo tempo o negócio está se reinventando, está trazendo coisas realmente muito novas, inovadoras, que podem ser aplicadas no negócio e que não só isso, podem virar o próprio negócio no futuro próximo. Certo? Então, quando você faz isso, você está de certa forma também aplicando a mentoria reversa. Quer dizer, uma empresa que está começando, o que eu posso aprender com eles enquanto negócio? Então, vale muito a pena você estar atento a isso aqui. Esse é um conceito que eu uso muito, tá? Eu estou com 42 anos, mas eu estou todo o tempo ligado aqui querendo saber exatamente o que está acontecendo, me orientando, buscando saber mais, porque isso realmente faz a diferença quando você começa a aplicar no teu negócio, você está se reciclando e está reciclando toda a equipe se você transforma isso num programa de mentoria executivo que vai nortear toda a tua corporação. Tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? Esse aqui é um tema bem interessante, um tema que vale a pena emergir, porque você, de certa forma, vai conhecer, vai abrir novas portas que talvez você não esteja nem imaginando. Então, vale muito a pena você trabalhar com isso. Uma coisa que a gente tem feito muito é trabalhar essa reciclagem que a gente falou tanto dentro das nossas imersões. Quer dizer, você conhecer novos ambientes de negócio. A gente já foi para Lisboa, já foi para Londra, já foi para o Vale do Silício, Cambridge. Enfim, a ideia é que você, como empresário, como consultor, como mentor, como coach, como empreendedor, você conheça mais e, assim, saiba exatamente para onde o mundo está indo e o que você pode trazer de novo, o que você pode se reinventar dentro do teu negócio. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte aqui, te inscreve nos novos vídeos, porque a gente vai publicar muita coisa bacana aí, e eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui também se eu deixei alguma dúvida, alguma questão aí. Elogie também, a gente gosta de receber elogio. E é isso. Fica para a próxima, tá? Um grande abraço aí. Até breve, até o nosso próximo vídeo.